No próximo dia 19 de abril é celebrado o Dia do Índio. Para comemorar essa data, a Biblioteca Escolar Professor Américo de Oliveira Costa, na Zona Norte de Natal, recebe até o dia 10 de maio uma exposição que contribui para a discussão sobre como os indígenas vêm sendo perpetuados no imaginário popular, por meio dos gibis e de outras mídias. Papacapim, Tininin, Oguarani, Jaguara, são alguns dos personagens que ilustram a exposição itinerante sobre a representação indígena nos quadrinhos brasileiros. O trabalho foi realizado pelo historiador Beto Potiguara. Dentro do núcleo de pesquisa e museologia social da Secretaria de Educação, nós desenvolvemos essa parte de estímulo ao uso das artes gráficas em sala de aula como recurso didático. E uma das intenções da exposição é exatamente preencher essa lacuna, que a gente acaba reproduzindo, inclusive nos livros de história, apenas uma versão, que é do homem branco, o europeu, o caucasiano, o vencedor e o rico. Então a gente tenta preencher, trazer a crítica, a discussão sobre qual é o papel do índio, como ele vem sendo representado nas artes gráficas. A mostra reúne mais de 40 títulos, entre tirinhas e história em quadrinhos. O que mais merece em destaque é este índiozinho aqui, chamado Bretã. Dos 40 títulos reunidos, é o único em que a história foi feita e produzida com base em relatos de índios. Então são historinhas convertidas de relatos de 12 crianças indígenas do aldeamento de Santa Maria do Rio Grande do Sul. A obra passa pelo século XIX até os dias atuais. Esta sala é a Gibiteca. Nela as pessoas participam do curso de desenhos. A Gibiteca Potiguar faz oito anos que foi inaugurada, né? Nós estamos fazendo exatamente dia 15 de abril agora, comemoração desses oito anos. E essa exposição, ela coroa essa comemoração. A gente pensar em mais nada, de onde a gente vem, quem a gente é, para onde a gente vai. Então é um trabalho que veio casar com o pensamento da gente aqui na biblioteca. A exposição itinerante já passou pelos municípios de Iaçu e de Curras Novos no ano passado. E está em Natal até o dia 10 de maio. A entrada é gratuita. Queremos convidar todos em geral, a comunidade, a todos da cidade que possam vir aqui nos prestigiar visitando essa exposição. Ela estará até o final do mês aqui. Nós estamos com as nossas portas abertas, aguardando o público que venha nos prestigiar, nos visitando. O Centro Cultural e Biblioteca Escolar Professor Américo de Oliveira Costa fica na Avenida Itapetinga, no Conjunto Santarém, e funciona das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde.